É fazer esse overview da disciplina, dar uma visão geral, o que a gente vai tratar aqui e quais são as questões. Na verdade, reunindo o material que eu ia apresentar para vocês, eu percebi que eu vou precisar de mais de uma aula para completar esse overview. Eu vou precisar pelo menos de duas aulas. E esse overview eu combinei com o Luiz, eu vou fazer uma parte, ele vai falar outra parte. Bom, então eu vou começar fazendo um desafio para vocês, na verdade. Levantando uma questão que desafia vocês. Para tentar entender o que essa disciplina se propõe. Ah, essa disciplina vai mostrar para a gente um monte de tecnologia legal, um monte de coisa diferente e tal. Então imagina o seguinte, imagine, se você quisesse me dizer, caracterizar para mim, como acontece uma cirurgia. O que é que tem dentro de uma sala de cirurgia, tá certo? Então eu queria que vocês me dissessem, o que você encontra dentro de uma sala de cirurgia? Um cirurgião, é isso, é bom, isso é importante. Instrumentos. Instrumentos, né? Vários ali, né? Tem até um, hoje em dia, um cara que é um instrumentador ali, que ajuda, né? Equipamentos. Equipamentos, né? Então, paciente, é importante. O que mais? Marca. Equipe de médicos. O que vocês acham que tem nesses equipamentos, por exemplo? A gente está falando de equipamentos. De que equipamentos a gente está falando? Bisturi, mas assim, coisa, só bisturi? Bisturi, sim, é uma coisa que tem... Hã? Tem uma coisa assim, não tem? Vocês já viram, assim, hoje em dia tem equipamentos, o cara pode, o cirurgião pode ampliar o ponto quando ele está fazendo a cirurgia, né? Tem vários equipamentos que medem ritmo cardíaco, pressão, batimento, blá blá blá, oxigenação do sangue. Enfim, eu consigo saber, né? Isso é como se você faz uma cirurgia, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, dentro desse contexto, tem alguma coisa que vocês destacariam aí no meio, assim? Vamos falar de equipamento, vai. O que vocês acham que é o mais importante aí? Mais importante, alguém consegue me dizer a coisa mais importante de equipamento? Eu não estou falando do médico, claro que médico é importante, e paciência também. Mas, em termos de equipamento, se você fosse me dizer, ou tecnologia, o que é o mais importante aí? Precisão? Tenta me dizer alguma coisa, assim, sem isso o cara não faria a cirurgia. Esterilização só, será, que é o mais importante? Mas se eu tivesse o equipamento e não pudesse esterilizar, vai precisar salvar a vida do cara. Né? O que monitora, as coisas que monitoram, mas é isso, eu posso monitorar, mas não tem como fazer, cortar o cara, nem... Mas não existe o mais importante? É, essa é a questão, existe o mais importante? O que acontece? Toda essa, esse conjunto de coisas, nos deram uma capacidade nova de fazer certas cirurgias, que antigamente não dava, antigamente existia um limite do que o cara conseguia fazer, né? O cara tinha o que na mão antigamente? Sei lá, nos primeiros cirurgiões também, o que ele tinha? Um equipamento, alguma coisa pra quê? Pra corte, né? Uma faca, provavelmente, né? Se a gente falar de cirurgia, cirurgia, não médico em geral, mas cirurgia, o cara tinha... Tinha uma faca, né? A faca e alguma coisa pra esterilizar, mas a esterilização só surgiu depois, sabia? É, muitos anos não se sabia que... você não sabia disso? Por muitos anos não se sabia que existia esse negócio de micro-obes e que você tinha que esterilizar. Não, nem lavava a mão, não, não. E isso não é tão antigo, não, tá? Os caras... É, alguma coisa assim, né? É, pasteurização, por exemplo, todo esse tipo de coisa é moderna. Então, se fazia cirurgia e o cara infeccionava e ninguém sabia por quê. Tipo, o cara achava que era meio que consequência, né? Então, tem um artigo interessante do Dijkstra. Dijkstra, eu não sei se todo mundo conhece. Ele é muito importante na área de ciência da computação, né? E ele, na verdade, ele tá... esse artigo não tem nada a ver especificamente com health, né? Nem com saúde, mas ele é uma reflexão que eu sempre gosto de trazer. Porque ele escreveu um artigo pra perguntar assim, por que que a nossa área em computação se chama computer science? Que se você trazer ao pé da letra em inglês, computer é computador. É ciência do computador. Em português a gente fala ciência da computação. Mas em inglês se fala ciência do computador, né? E aí ele diz assim, a gente ficou muito preso a essa ideia de computador, porque quando a computação surgiu, a gente fazia tudo em computador. Só que hoje é muito mais do que isso. Dados, informações, etc. E aí ele fala assim, se a cirurgia tivesse recebido um nome na época que ela começou, provavelmente o pessoal ia chamar de ciência da faca. Então, mesmo jeito que a gente chama ciência do computador, eles iam chamar de ciência da faca. Mas por que que eu trouxe essa questão pra vocês? Eu trouxe isso pra dizer o seguinte. Quando a informática entra na saúde, certo? Ela não apenas, digamos assim, traz novos recursos pra ajudar o médico. Certo? Então tem muita gente que diz, ah, ele vai ajudar. Ah, não. Na verdade, o que a gente pretende mostrar nessa disciplina é que ele muda. Ele muda a forma como se faz, trabalha com saúde. Ele muda conceitualmente. Você se torna capaz de fazer coisas que você não pode. E cada vez mais você está tornando capaz de novas coisas. E qual a importância dessa disciplina? A importância é que essa visão conceitual do que se pode mudar, de como vai ser a medicina ou a saúde no futuro, ela exige uma reflexão profunda. Não é só, ah, eu vou conseguir ter um equipamento mais preciso. Ah, não. Não, não. Provavelmente a gente vai mudar a forma de fazer. Está mudando, né? Então, é essa pergunta que a gente quer trabalhar aqui nessa disciplina. Aqui deveria ter alguma figura, que eu não sei o que é. Então a gente vai começar agora. Eu fiquei pensando como é que eu vou organizar as ideias. Porque eu comecei a juntar coisas, a juntar coisas, a juntar coisas. E eu disse, ah, não é tanta coisa. Como eu vou organizar essas questões aqui? Então eu resolvi organizar algumas ideias em torno de alguns elementos que estão envolvidos na saúde. E a gente vai começar com o paciente. Certo? A gente começa falando do paciente. Tudo bem? Então, Como você fala do paciente e você lê a literatura, você vai encontrar vários termos diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Paciente digital, paciente virtual. E você vai ver várias outras coisas que falam do paciente, né? Ei, patient. Vou mostrar também. E aí você diz assim, mas o que tem por trás disso tudo? Se eu fosse falar para vocês sobre o paciente digital, e aí eu gostaria que vocês participassem, eu estou imaginando que a informática vai contribuir com a saúde e que eu... Eu preciso representar as coisas na esfera da informação. Concorda, né? Informática? Concorda comigo? Eu preciso ter uma representação informática das coisas. Inclusive do paciente. Concorda? Então, o que seria para vocês o paciente digital? Seria o prontuário, a informação do paciente... O prontuário. Vocês acham que o prontuário é um paciente digital? O prontuário, geralmente é do paciente, não é? Geralmente não. É do paciente. Oi? É, mas ele também, ele é um estado clínico, mas ele também é histórico, no sentido de que você pode ter a história, a pregressa do paciente, você pode ter o que mais no prontuário? Intervenções, né? Não vai estar escrito lá, ah, tomou remédio e tal, não tem escrito lá? O que mais? Vacinas. Hã? Vacinas. Vacinas. Tudo, tudo o que for relevante, concorda? É, sobre o paciente. Então, você acha que o prontuário poderia ser o paciente digital? A gente vai discutir isso. Daqui a pouco a gente vai chegar em prontuário. Hoje não é aula de prontuário, mas a gente vai fazer uma discussão. O que mais? Essa é uma pergunta que o pessoal tem se feito nessa área, né? Bom, esse termo, eu vou mostrar pra vocês, ele vai ser adotado por várias pesquisas, por vários projetos, etc, etc. Tem um consórcio chamado Discípulos, que eu acho que foi apoiado pela União Europeia, e eles desenvolveram uma espécie de iniciativa pra fazer o que eles chamaram de paciente digital. Então, eles entenderam que o paciente digital é que você tinha que ter um framework computacional pra poder representar o status ou a situação de cada pessoa, de cada cidadão. E eles disseram assim, olha, a gente vê três questões, ou três aplicações aí. Ela tem que ser descritiva, interpretativa, integrativa e preditiva. O que que quer dizer isso? Bom, a descritiva é eu tô descrevendo o paciente, né? Então, até estilo de vida, ele fuma, por exemplo, faz exercício físico, né? E ele teria que ser de tal maneira que deveria me permitir ganhar um entendimento maior ou melhor sobre o paciente, né? Integrativa, no sentido do seguinte, Quando o prontuário, né? Eu tô aqui falando das coisas e não tô passando slides aqui, é por isso que eu digo que esse aqui é meio experimental. Bom, quando eu digo que é integrativo, eu tô falando que ele combina. As informações que eu tenho daquele paciente, elas vão ser combinadas com outras coisas que estão fora, associadas. A gente vai ver isso, base, conhecimento, outras coisas. Então, eu tenho que integrar essa informação que eu tenho do paciente com outras coisas. Por exemplo, eu vou prescrever um medicamento, né? Será que esse medicamento tem contraindicações que para o perfil daquele paciente ia dar um problema? Então, eu precisaria ter outras bases e outras coisas integradas para poder falar sobre isso. E preditiva. Essa parte preditiva é uma parte que depois, na próxima aula eu vou aprofundar mais, mas a ideia da predição é que... E a essência de muita coisa, como por exemplo, você ter, por exemplo, sistemas que dão assistência diagnóstica, outras coisas. A ideia da predição é prever o que aconteceria se eu fizesse tal intervenção ou se o paciente ficar nessa situação ou estiver nessas condições. Então, o preditivo é, dadas as informações que eu tenho, como é que eu vejo, eu prevejo o que vai acontecer com ele no futuro. Aí existe um outro termo chamado o paciente virtual, que tem muitos consórcios, muita gente que usa essa terminologia, e alguém conseguiria imaginar o que que diferencia um paciente virtual de um paciente digital? Não é eletrônico ou ele não é base... Não, não é que não é eletrônico, né? Se ele é virtual, ele vai ser eletrônico. Ah, tá. Você está falando que o que a gente está chamando de virtual é hipotético. Eu posso criar um paciente abstrato que não existe no mundo real. É isso. É, na verdade, assim, você começou a ideia certa, mas não tem a ver com se você vai guardar no computador ou não. Porque quando se trata de tecnologia da informação, a gente está sempre pensando em guardar no computador, certo? O que está por trás do paciente virtual é que... O que está por trás do paciente virtual é que... pode acontecer desse paciente ser hipotético mesmo. Quer dizer, eu estou tentando... aqui é um outro movimento, né? Então, o movimento do paciente digital é o movimento de pegar um cara que existe lá e transformar isso, ele, numa representação computacional. O paciente virtual é... Eu tenho um paciente representado no sistema. Esse paciente pode ser baseado no paciente real, né? Então, é isso que vai trazer a definição. Primeiro, você tem que pensar o seguinte. Se você quer criar um paciente virtual, se você está imaginando um paciente virtual, uma das questões que tem que pensar, mas isso também vai valer para o digital, como eu vou falar para vocês. E daqui a pouco eu vou integrar os dois conceitos. É que, de alguma maneira, você tem que modelar o paciente. Então, você vai pegar o paciente e você vai criar um modelo para ele. E você vai modelar como? Parece que tem um jeito de modelar uma pessoa, né? Mas não é tão trivial assim modelar uma pessoa, concorda? Por exemplo, quando vocês olham essas formas de modelar a pessoa, o que vem à mente de vocês? Assim, o que vocês pensam? Olhem as várias... Leiam as várias formas de modelagem de um... de um... de uma pessoa. E o que vocês podem me dizer sobre elas? Vocês acham que tem escalas diferentes aí? O que escalas você acha que são diferentes aí? Quais são as escalas que você está pensando aí? Por exemplo, microbiologia, bioquímica e farmacologia. Você está pensando em que escala? Eu estou começando de uma escala microscópica, concorda? Eu estou começando pensando assim, ah, como é que funciona a parte bioquímica de um ser humano, hormônios, não sei o que, células, bactérias, a parte farmacológica. E a partir daí eu posso ir crescendo até chegar para pensar em uma pessoa. Mas tem gente que trabalha com esse tipo de coisa? Eu tenho. Eu vou mostrar trabalhos, por exemplo. Ele trabalha, inclusive, com estrutura genética. Não é? E aí você modela um cara a partir das coisas mais básicas. Né? Você pode... Você pode... modelar uma pessoa baseado em processos de mais alto nível, né? Processos fisiológicos de mais alto nível. E aí você pode modelar por aspectos de saúde e de doença, né? Então eu posso chegar lá, posso modelar a pessoa para saber qual é o peso dela, qual é a altura, como é que ela está respirando. Então eu posso analisar os processos dela e posso perceber ela dessa maneira. E posso também ter, como ele mostra ali, os hábitos de saúde. E aí eu posso ir para a parte de alimentação, se é fumante ou se não é, né? Eu também posso avaliar uma pessoa por intervenções. Tratamentos e intervenções. Então a gente vai ver que muitas vezes quando você representa o paciente, você diz assim, ah, esse paciente teve uma ponte de safena. Então ele já sofreu uma cirurgia, teve uma ponte de safena. E esse tratamento já caracteriza ele, né? Porque eu já sei que ele teve um problema no coração, que não sei o que. Diagnósticos. Então eu posso, né, representar uma pessoa, ah, você fez o exame de feces, você fez o exame de sangue, você fez o seu que, e aí está ali toda a sua fichinha cheia de coisas que são na verdade diagnósticos, né? Ou então você foi diagnosticado de ter asma, né? Então esses diagnósticos, que são coisas mais amplas, podem representar uma pessoa. Então note que representar uma pessoa não é fácil, né? Por que ter um paciente virtual? Bom, você pode pensar do ponto de vista operacional como paciente digital, né? Então a gente está passando no prontuário, no paciente que eu vou usar os dados dele para tratar ele. Mas eu também posso pensar que eu estou usando os dados de um paciente para prever coisas, analisar coisas que eu vou fazer lá na frente. Então eu posso usar isso para, né, para, por exemplo, predizer, é aquela parte que eu estava falando de predizer, isso também, simular às vezes, né? Isso é bastante usado. Inclusive, se vocês têm um projeto chamado Virtual Fisiological Human, é um projeto que é bem, é bem forte, é bem ativo, assim, se vocês entenderem. E aí vocês vão ver que os caras, vocês vão ver que o termo que eles usam é Virtual Human Fisiological, também identificado com, pela palavra Insílico Medicine. Quem já ouviu falar da palavra Insílico? Insílico. Quem já ouviu falar de Insílico? Não? Não? Nunca ouviu falar de Insílico? Ouviu falar de Insílico? Não? Não? Quem já ouviu falar de Invitro? O que é Invitro? Invitro. O que que é? Fala pra chutar aí. Aqui é a disciplina pra gente... Vai lá, chuta aí, vai. O que que é Invitro? É Invitro, né? A ideia do Invitro é porque o laboratório é cheio de vidro, né? Geralmente você usa vidro pra fazer as coisas. você vai fazer um experimento, você vai fazer uma análise, você vai lá no laboratório e você faz a análise. Então, eu quero ver, por exemplo, como é que é a reação de uma coisa... se uma bactéria reage a um certo... a um certo antibiótico. Então, eu posso fazer Invitro, né? Eu boto lá a bactéria, boto o antibiótico e faço o teste. A palavra Insílico, ela tem sido usada mais recentemente com o avanço da computação. Principalmente numa área chamada eScience. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar do quarto paradigma, certo? E isso eu acho que é uma das coisas que vai mudar a perspectiva e a forma como a gente vê... como a gente vê ciência. Bom, há milhares de anos atrás a gente disse que a ciência era empírica. Me dá um exemplo aí de uma ciência empírica. ela é empírica, né? Ela começou empírica, né? Assim, começou... Biologia. Biologia. Você... Na verdade, no começo, no começo, lá atrás, se você pegar lá no começo, quando começou com a filosofia, as pessoas descreviam as coisas, né? Então, você ia pelo mundo, olhava, descrevia, falava das propriedades. Aí, algumas centenas de anos atrás, começou a ter o que a gente vai chamar de ramo teórico, né? Então, o pessoal começou realmente a formular e generalizar as coisas, né? Então, fazer, sei lá, uma equação de movimento, tá? E depois disso, há algumas décadas atrás, começou o ramo computacional. E o ramo computacional começou a permitir fazer algumas coisas que não dava para fazer antes, tá? E uma delas que é bastante importante é a simulação, né? Você podia simular coisas. Ah, e se? Você poderia testar o famoso e se? Ah, e se eu fizesse esse? E se eu testasse assim? E se eu, né? E, nos últimos anos, além disso, as máquinas se tornaram capazes de processar grandes volumes de dados e não só isso, e principalmente capturar grandes volumes de dados. Então, antigamente, né, os cientistas, eles tinham um conjunto muito restrito de dados que eles podiam trabalhar. Hoje em dia, as máquinas conseguem, não só porque eu tenho sensores de coisas que conseguem capturar quinquilhões de dados, mas também porque eu tenho internet que consegue integrar, então eu consigo montar dados de várias formas. O que faz com que eu possa fazer predições e simulações, né, em cima de dados, né, então a minha ciência, o meu trabalho, ele vai ser desenvolvido em cima de dados, ao invés de eu ter que ir lá no laboratório testar. Então, isso se tornou, não quer dizer que as outras coisas sumiram, não, mas quer dizer que agora eu consigo, né, eu vou num laboratório, agora eu coleto, né, e eu consigo, é, e eu preciso que o computador me ajude a fazer análises massivas e eu consigo trabalhar em cima disso. Então, o que ele está falando aqui quando ele usa a palavra em sílico nesse virtual physical optical human é que ele está dizendo exatamente isso, né, eu quero criar uma representação de uma pessoa usando simulações, e dados digitais e outras coisas que eu consiga fazer esse tipo de ciência em sílico, né. Então, ele fala que isso aí está, 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 abrangendo vários aspectos, prevenção, diagnóstico, prognóstico, avaliação, avaliação de prognóstico, tratamento de uma doença, desenvolvimento de um produto médico. Quer dizer, os caras querem fazer lá um, uma representação o mais fiel possível do que seria um ser humano virtualmente falando, que eu pudesse usar ele para fazer testes, para fazer coisas. Isso é bem interessante, eu acho, eu não sei se vocês acham, mas eu acho isso muito interessante. Aí, no fundo, a gente pode juntar um pouco a ideia de digital e virtual, e não necessariamente as barreiras entre um e entre outro precisam ser tão rígidas assim, concordam? Por quê? Quem é que pode me dizer por quê? Já que, assim, na literatura não fica muito claro. Tem grupos que usam virtual muito mais para essa coisa simulada, essa coisa abstrata, e o grupo digital usa mais para essa coisa de captura das reais. Mas as coisas se misturam bastante. E por que que pode dar para misturar? Depois, o digital, você deve conseguir trabalhar algumas simulações aí que você consegue fazer para o paciente virtual? O digital vai ser a base do digital. Isso, exatamente. E eu vou mostrar para vocês por que isso. Não é trivial de entender. Certo? Eu, quando comecei a trabalhar com os médicos e os pratos clínicos, eu fui bem inocente nessa área. E eu vou mostrar para vocês por que. Então, por exemplo, tem esse artigo da Ellaway que ela tenta definir o que ela chama de paciente virtual. E aí, o que eu gosto é que ela é um pouco que mistura as coisas. Ela pensa que o paciente virtual pode ser representado por uma série de algoritmos complexos. Então, eu posso simular um paciente usando algoritmos e modelos de simulação. Mas ela também vai ser, vai ter dados de pacientes reais. Então, eu posso coletar esses dados. Daqui a pouco eu vou mostrar por que é muito importante os dados de pacientes reais. E pode ser usado na educação. Então, eu posso usar esse paciente que, no fundo, em parte pode ser virtual, hipotético, em parte pode ser real. Eu posso usar muito para a educação também. Não só para a chão de fábrica, para usar no paciente, mas para ensinar médicos a lidar com os pacientes. se eu tenho dados de pacientes reais, se eu posso estimular aspectos, por que não juntar os conceitos? Então, justamente, ela propõe essa, você pode ter dados de pacientes reais, dados de pacientes hipotéticos, ou uma combinação dos dois. E isso é uma das coisas interessantes quando você desenvolve esse tipo de pesquisa. E aí veio o A-Patient, que eu não vou falar muito, mas eu só estou acrescentando aqui, porque é um tópico interessante quando você fala do paciente, eu recomendo, eu coloquei lá no ambiente, eu recomendo que vocês assistam essa palestra do David DeBrockham, DeBrockham, e eu vou falar mais sobre isso quando eu falar de análise de dados. E aqui mostra a importância da participação do paciente. Certo? Então, ele traz aqui uma citação que ele fala assim, olha, uma das coisas mais subutilizadas no sistema de informação é o paciente. Mas não é o paciente só porque a gente, a representação precisa, mas isso não é de informação, não representa o paciente? Representa, mas não é essa a questão. A questão, na verdade, é que os pacientes eles são, às vezes, a voz do paciente, né? Então, ele mostra o seguinte, aqui está um trecho da palestra dele que ele mostra que ele tinha um tipo raro de câncer no Zin, né? e que ele entrou numa rede, né? Essa rede aqui, olha, Acor.org, é uma rede de pacientes que estão em tratamento de câncer, certo? E eles trocam informações entre eles. Então, ele mostra que o médico dele tinha desenganado ele porque o negócio entrou em metástase, o câncer de rim é difícil de tratar e aí, lá no site ele achou isso aqui que ele disse que é muito legal, estava lá no debate da galera que tinha câncer de rim, né? Então, câncer de rim é uma doença em comum, você tem que ir para um centro especializado. Não há cura, mas há algumas coisas que às vezes funcionam, usualmente não. É interessante que você vê que eles são bem honestos assim no tratamento da questão, né? Então, aí ele fala assim, bom, isso se chama alta dosagem de interleuquim, tá certo? Muitos hospitais não oferecem, não vão te dizer que existe, você tem que ir procurar especialistas e aqui está o telefone de alguns deles que estão tratando de um problema. E aí ele fala que ele foi e deu certo com ele. Então, ele mostra, na verdade, no fundo, que o paciente ativamente participando passa a ser um componente importante do processo, tá? Bom, agora vamos falar sobre o time de saúde. Eu acho que eu vou avançar e a gente, na próxima aula, vamos avançar. Então, vamos falar sobre o time de saúde, quer dizer, tá, de um lado tem o paciente, do outro tem os caras, o pessoal que trabalha na área de saúde, né? Na verdade, eu vou dar ênfase em duas coisas que eu conheço mais, apesar de ter muita gente de saúde envolvida, não é só médico, não é só enfermeira, tem mais um monte de gente, mas eu vou dar um pouco de ênfase, principalmente no médico, que é quem eu interajo mais, eu vou falar também da parte de enfermagem, mas tem muitos outros, fisioterapeuta, e mais farmacologista, etc. Mas eu vou começar falando sobre os médicos, tá, que é a parte, então os médicos, a questão dos médicos é o seguinte, como um médico vê um paciente, essa é a questão, porque uma coisa é o paciente, então tá lá o paciente, aí está o paciente, tá lá, tá, aí o paciente chegou lá, né, e o paciente está com algum problema, né, e como é que você acha que o médico age para tratar esse paciente? O que que você acha que o médico, qual é a função do médico principal? Qual é o trabalho dele? Como pesquisador também, ele começa a analisar quais são os tipos de doenças que tem o paciente e qual é a causa. Ele tenta achar causa. No caso, coletando informações para o paciente, perguntando para ele alguma coisa. Coletando informações. O médico sempre sabe de cara o que que o cara tem, não? Não, na maioria das vezes talvez nem saiba, né? Então ele vai ter que coletar informações para descobrir o que que tem. Se a gente vai falar de sintomas ou sinais, não é isso? E daí? Como é que ele sabe? Vamos supor que ele conseguiu coletar informações. Como é que ele chega à conclusão do que que o paciente tem? geralmente usa alguma metodologia ou tem algum... Comecei por algum lugar e comecei a analisar possíveis... Caminhos. Caminhos. Uhum. Então você acha que ele vai sempre seguindo uma lógica, né? É. E eu, quando comecei a trabalhar com médicos, eu ingenuamente achava que todo problema poderia ser tratado da seguinte maneira. Então eu vou mostrar para vocês agora. que a gente vai chamar de raciocínio causal. Certo? Então o que que é o raciocínio causal? O princípio do raciocínio causal não é casual não, tá gente? É causal. Vem de causa. Tá certo? O princípio do raciocínio causal é da premissa que dado para cada fenômeno observado, tá certo? Existe um mecanismo que liga a causa ao efeito. Tá certo? Isso é... É claro para vocês? Não é? Se eu derrubar um tijolo no meu pé, vai doer. Então vai ter uma causa e vai ter um efeito. Então, tudo bem? E isso tá certo? É isso que o médico vai tentar trabalhar, não é isso? Tá. O que que eu... Por que que isso não é tão trivial? Às vezes, a causalidade, ela é simples. Tá? Então vamos olhar um caso que eu chamaria de simples. Não é simples para tratar, mas é simples de diagnosticar. Então tá lá o cidadão. Vamos chamar ele de asdrubal. Certo? Então asdrubal tá lá tranquilo. E asdrubal encontra uma cobra venenosa. Tá certo? E aí, asdrubal é picado pela cobra venenosa. Será que vai ser fácil a gente descobrir o que asdrubal tem quando ele chegar lá no hospital dizendo que foi picado por uma cobra que não tá se sentindo bem? Será que é porque ele não se alimentou direito, não fez os exercícios, tomou muito sol? O que vocês acham que o médico vai considerar? Vocês dizem Ah, eu tô tonto, eu tô esmaiando aqui, tô sentindo muita dor. Aí ele fala assim, mas você tem feito seus exercícios regularmente? Você tem se alimentado bem? Ele vai perguntar isso? Não, né? Você tomou água? Essas coisas que eu vou perguntar? Não, ele vai... A causalidade aqui é tão óbvia que ele já sabe que o cara foi envenenado por uma cobra. Tá certo? E aí, o tratamento é imediato. Ele vai procurar, claro, ele precisaria saber talvez qual é a cobra e tudo, mas aí, considerando que ele soubesse, ele vai pegar lá um soro antiofídico, vai injetar, não sei o que, tal, tal. Essa causalidade é tranquila. e a gente, eu achava sempre que de algum jeito o médico ia seguir esse caminho. Ou seja, ele ia ter lá o e se, então, se não, se, então, se não, porque eu sou um cara de computação. Aliás, eu acho que todos nós aqui, né? E isso é um problema, porque eu achei que quando o cara entrava numa aula de medicina, ia ter uns fluxogramas ali, dizendo, ó, foi isso aqui, vá pra cá, vá pra direita, se não for, venha pra esquerda e vá fazendo assim, e desse jeito e beleza. Acontece que, às vezes, a causalidade é complexa. E nem tudo é imediatamente observável. Eu não consigo ver ali como uma mordida de uma cobra e nem ninguém consegue me descrever. Por exemplo, a gente começou trabalhando com os médicos que eu estou trabalhando agora com uma questão de, chega um paciente lá no hospital e fala, eu estou sentindo uma palpitação. Palpitação é um nome popular pra uma arritmia, talvez, né? Então, como é que é essa palpitação? Não sei o que. E aí, então, eu tenho um paciente que tem alguma coisa, mas não é tão fácil estabelecer essa cadeia. Essa cadeia, ela não está explícita. Ela pode ter um monte de coisa, tá certo? E eu não consigo olhar como eu gostaria pra dentro da pessoa, eu não tenho um olho de raio-x assim, pra ficar olhando, pra ver como eu vi o caso da cobra. Eu não consigo emendar todos os pedaços, tá certo? E essa é a parte complicada. Por quê? Porque quando você parte de uma possibilidade, às vezes, você tem dezenas de caminhos que você pode seguir, tá certo? E tem aqueles que são mais emergenciais, tem aqueles que são mais tranquilos, e aí você, às vezes, tenta ir pelos emergenciais, e aí você tenta coletar novos dados, e você vai refinando as possibilidades. Então, no fundo, aí entra o que a gente chama de diagnóstico diferencial. O que que acontece? O médico, ele vai chegar lá, e ele vai ser confrontado com um monte de possibilidade, certo? Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, e aí ele vai tentando, né, fazer uma espécie de redução, né, ele vai cortando possibilidades, cortando caminhos, diminuindo possibilidades, pra tentar chegar no diagnóstico, certo? A coisa curiosa que eu vou tratar lá mais pra frente, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, é que isso é tão complexo, tão complexo, tão complexo, que apesar de existir alguns livros, literatura, mostrando uns fluxogramas de atuação, tá certo? não é assim que se ensina tudo para os médicos, tá? Então, muitas vezes, os médicos, eles vão aprender os pedaços da coisa, e depois eles vão para o hospital, eles vão para o chão de fábrica, fazer um, primeiro ele faz o internato, onde ele vai ter a primeira pancada, né, e depois ele vai fazer a residência, né, ele vai lá, fazer uma coisa pra fazer a residência, então, o médico fica ali um tempo, olhando vários casos, certo? E vai ele montando um modelo mental, né, então é assim, não tem um esquema muito estruturado pra dizer assim, ah, se o cara chegar com arritmia, tem uns esquemas, mas assim, a gente mesmo sentou pra fazer com o médico, ele vai se difundir em várias possibilidades, sabe, tipo, a gente, a minha experiência com isso foi assim, a gente sentou, porque a gente está fazendo um sistema pra treinar o médico, né, e a gente queria treinar, por exemplo, o diagnóstico de um caso de arritmia, aí a gente sentou lá, aí ele disse, tranquilo, né, eu, um cara de computação, né, todo aquele negócio que eu conhecia de ciência de computação, sentei com o usuário, falei, tá bom, vamos lá, começa a falar, o paciente chegou com arritmia, depois não, e aí, eu não sei se eu tenho os desenhos aqui, não, não tenho, mas depois eu vou trazer pra vocês verem, assim, o Francisco participou disso, mas assim, você passar uma manhã inteira com três médicos e não terminava o negócio, e a, mas aí você, ah, então, nesse caso, fechou, concluiu, não, não, se, aí daqui a pouco alguém fala alguma coisa que abre mais um universo de coisas, aí o negócio cresce, aí você termina uma manhã inteira e não consegue ir ressaltar falando de arritmia, gente, tem milhares de coisas que podem acontecer, aí, reúne outro dia, hoje a gente fecha, aí passa uma tarde inteira, não consegue fechar, aí chega uma hora que eu pergunto pra ele assim, como é que você dá uma aula pros médicos, a gente, porque na computação, a gente segue o negócio de infeigeria, assim, você ensina o cara a fazer entrada e saída, depois condicionado, e assim, né, não, o médico, ele vai acabar se formando da seguinte maneira, ele, ele vai pro hospital, e ele vai pegar vários casos de arritmia, e ele vai aprendendo, e ele vai vendo, né, só que o problema desse tipo de formação, é que o cara leva, segundo o Marco tinha me falado, o Marco é um dos médicos, né, que é professor lá no hospital das clínicas, e é, também trabalha no hospital, né, e atualmente tá fazendo pós-doc, não tá aqui, mas ele também, se der certo, ele vai dar uma aula pra gente, mas o Marco fala, olha, um médico pra parar de fazer besteira, ela pode levar uns 10 anos, por quê? Porque, no fundo, no fundo, a formação do cara vai acabar sendo ali no chão de fato, né, oi? Porque ele falou também, que às vezes um caso raro pode acontecer uma vez a cada 5 anos, é, como eu sei que o cara vai estar preparado se ele só consegue de forma experimental, exatamente, então às vezes tem um caso, exatamente, um caso raro, o cara nunca viu, né, e como é que ele vai estar preparado se ele nunca viu? Vai chegar um cara lá que tem, e você sabe que meningite é uma coisa assim, né, tem coisas, tem casos de meningite que não são muito comuns, mas eles são bem agressivos, assim, e aí o cara tem, né, ele citou um caso de tétano também pra gente, né, assim, então, é difícil, gente, e é por isso que eu tô envolvido na área de treinamento médico, tá certo? É, bom, aqui, são trechos, é, que eu inclusive peguei do artigo que a gente escreveu junto com o doutor Marco, né, Marco que tá aí citado, né, ele que escreveu essa parte do artigo, e eu gostei bastante, porque, o que que na medicina está se tentando fazer nessa direção? Bom, então, ele fala aqui, né, você, o processo, é baseado numa, em sinais e sintomas, que eles chamam, né, e na mente do, do médio, se forma uma complexa interconexão, inclusive, não, não sei se aqui, ou em algum lugar mais pra frente, ele fala assim, olha, isso pode ser feito de duas maneiras, você pode realmente seguir uma linha racional, isso leva aquilo, que leva aquilo, ele foi mordido por uma cobra, que leva em envenenamento, que leva no suco, certo, mas, às vezes, você não consegue essa linha, às vezes, um especialista, às vezes, ele usa patterns, certo, ele pega essa evidência, essa evidência, e essa evidência, e diz, esse cara tá tendo um ataque cardíaco, tá tendo uma parada, aí, uma pessoa como assim, como é que você, né, às vezes, ele nem parou, pra fazer a construção lógica, ele apenas se tornou especialista, que ele encaixa padrões, aquele conjunto de sintomas, ele tá show, ele vai lá e pô, certo, aí, se você perguntar pra ele, mas como é que você sabe, aí, ele vai parar pra pensar, e, se ele for tentar explicar, ele vai tentar, né, então, ele fala que o modo tradicional, de se aprender isso, na medicina, e eu gostei muito, da forma que ele escreveu isso aí, é, é muito baseado, num repositório, de memórias coletivas, e isso eu achei legal, o que é um repositório, de memórias coletivas, você vai fazer uma residência, vai trabalhar com um especialista, que vai te mostrar, como é que ele trata, os vários casos, então, no fundo, lidar com, ah, chegou um cara, com isso aqui, isso você vai aprendendo ali, um vai passando pro outro, você chama de especialista, você vai olhar um negócio, então, você acaba tendo uma visão local, da coisa, do seu hospital, né, então, se no seu hospital, tiver muito caso, de uma certa coisa, não é, por exemplo, aqui em Campinas, pode ter caso, de febre maculosa, por causa das capivaras, tem lugar que não tem capivara, não tem febre maculosa, não aparece no meio, então, se um cara daqui, vai picado por um carrapato, e tem febre maculosa, e viaja por acaso, por algum canto aí, que não tenha, se ele for bater no hospital lá, o cara vai ter a menor ideia, do que ele tem, porque ele nunca viu isso, então, a visão é muito local, tá, é, então, aí entra uma área, que a gente vai trazer um médico, para falar para vocês sobre isso, que se chama, medicina baseada em evidências, certo, e o que é medicina baseada em evidências, a ideia é o seguinte, pô, vamos tratar isso cientificamente, usando, estatística, não é isso, olha o nosso estatístico aí, é você que é estatístico, não é? aí o nosso estatístico aí, vamos usar estatística, o que a gente vai fazer? a gente vai coletar, centenas, milhares de informações, sobre o assunto, certo, e, vai, é, é, criar uma espécie de repositório, né, eu vou mostrar para vocês, sobre, dados certos sintomas, o que é que a gente acha, que essa pessoa pode ter, certo, então, isso é o que a gente chama de medicina, baseada em evidências, tá, é, então, a medicina baseada em evidências, eu vou mostrar mais detalhes, é uma forma de você usar estudos científicos, estatísticos, etc, combinados com as informações que você tem no momento, para tomada de decisão, tá, é, então, para, as fontes para isso aí, vão ser revisões, meta-análises, triagens, é, 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 triagens controladas, e, e, experimentos controlados, e outras coisas que vão estar em repositórios, essa é a ideia, então, aqui é só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui, esse é um artigo que fala, é, como lidar com o paciente que entra no hospital, com dor no peito, chest pain, então, se o cara aparece com dor no peito, tá certo, todo o sistema, é baseado, em probabilidades, certo, qual é a probabilidade que esse cara tem, certo, de estar tendo um infarto do miocárdio, tá aqui, tá vendo, ou qual é a probabilidade, então, esse cara que entrou com chest pain, ele tem as probabilidades de ter essas várias coisas aqui, mas, se você acrescentar sintomas, por exemplo, o cara tem, é, dor no peito, né, chest pain, tá certo, mas tem náusea e vomita, certo, então, é, não, isso aqui, desculpa, isso aqui é, desculpa, eu falei errado, considerando um cara que entra com dor no peito, qual é a probabilidade dele ter infarto no miocárdio, é isso, você tem sempre uma entrada e uma saída, tudo bem, considerando que ele entrar com dor no peito, ele vai ter uma probabilidade X de ter infarto no miocárdio, probabilidade já de cara, dor no peito, sei lá, não tenho o número aqui, eu devia ter, mas sei lá, 20%, 25% das pessoas que entram no hospital, no hospital, não é em casa, tá, com dor no peito, podem estar tendo um infarto no miocárdio, certo, aí, você pá, e dessas, se ele tiver com náusea e vomitando, aumenta a probabilidade, é o que a gente chama de likelihood, em X%, então você vai aumentando, e como é que os caras fazem isso? Eles fazem isso usando estudos extensivos de grandes volumes de dados, eu acho que é ali de onde sai o azul e o vermelho, que é a probabilidade inicial, no gráfico de 25%. A probabilidade inicial eu acho que é 25%, e aí, se você tiver uma evidência cujo likelihood seja entre, que seja 10%, eu acho, não, 7.1%, que é se você tiver com dor no braço direito e esquerdo, aí a sua probabilidade aumenta para 75% de estar tendo, esse gráfico mostra como o likelihood aumenta ou diminui a probabilidade de você ter alguma coisa. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, que vocês vão aprender detalhes, tá certo? Bom, eu não vou entrar nesse novo assunto, porque o nosso tempo está terminando agora, tá certo? Então eu vou ter que parar.